Eu queria mesmo que você se despreocupasse de tudo Porque essa noite de adoração só acontece uma vez na semana E uma coisa que eu tenho aprendido com Deus É que quando nós estamos na presença dEle A gente precisa ser inteiro na presença de Deus Não dá pra ficar compartilhando o nosso coração Aquilo que nós somos com outras coisas, com outras pessoas E a gente faz isso facilmente Isso acontece com muita facilidade E simplesmente por a gente ter o nosso celular perto da gente Então eu queria mesmo que essa noite você se comprometesse não comigo Mas que você colocasse a mão no seu coração agora E que você realmente falasse assim pra Jesus Senhor, eu estou na noite de adoração na colo de Deus Vamos lá família, mas melhor, vamos melhorar Eu estou na noite de adoração na colo de Deus Eu já estou sendo transformado E eu sei que você tem mais Eu quero mais Amém Você que está no Youtube da comunidade, coloca aí nos comentários, no chat Eu quero mais Porque eu tenho certeza que quando nós nos comprometemos com algo na presença de Deus Nós estamos não só nos comprometendo com Ele Mas também nós estamos dando um passo racional De entender que na presença de Deus somos nós que precisamos chegar até Ele E olha que doido, porque muitas vezes é muito fácil Essa série, vou te situar, primeiro de tudo, deixa eu te situar Se não vou começar aqui, desenrolo e não falo o nome da série Mas essa série, nós estamos no segundo episódio dessa série Tem alguém aqui que não estava aqui na semana passada? Ergue os braços Ai, muita gente Então, deixa eu te situar Essa série se chama O Legado de Jesus Nós passamos todo o tempo com a resmal Contemplando aquilo que Jesus estava nos ensinando no tempo do deserto Depois nós chegamos ali no tempo da paixão de Cristo A ressurreição de Jesus na Páscoa Vivemos na semana, nesse último domingo O domingo da misericórdia Até que nós estamos agora contemplando mais Mais fortemente aquilo que Deus tem feito Porque Deus Ele vai subir até o alto dos céus Mandar o Espírito Santo E deixar uma marca na humanidade Quando nós estamos falando do legado de alguém Nós estamos falando não só daquilo que nós ouvimos dizer sobre aquela pessoa Mas mais do que isso, nós somos convidados A entender e aprovar daquilo que Deus tem Daquilo que Deus é Porque mais do que só ouvir dizer aquilo que foram os feitos de Deus Nós somos convidados a aprovar daquilo que Deus é Quando nós falamos do legado de alguém Quando nós falamos de alguém que deixou uma marca na humanidade A gente está falando de alguém que fez algo muito grandioso E que há muito tempo atrás Marcou a história E que mais do que ter deixado ter feito alguma coisa Levantou pessoas, salvou pessoas, acreditou em pessoas Acreditou em nós que estamos aqui hoje Eu tenho certeza que a sua história pode ser uma história muito improvável Tem muitos missionários, meus irmãos missionários estão aqui Eu olho para o rosto de cada um e eu sei a história deles Eu sei que tem muita gente que não fazia sentido Estar sentado nessa cadeira nessa noite Mas porque teve um impacto tão profundo com alguém que é verdadeiro Não conseguiu tapar os ouvidos a um chamado que é maior do que a vida O legado de alguém é mais do que ter uma pessoa mostrando os grandes feitos É mais do que ter uma manchete ou um bom marketing Ou ter alguém que saiba contar uma boa história Quando nós falamos do legado de Jesus, a gente está falando de um legado incomparável Nós estamos falando de um legado de alguém que é incansável Em tentar nos recuperar A gente está falando do legado de alguém Que fez aquilo que mais ninguém, nenhuma outra pessoa fez por você O legado de Jesus é uma marca profunda na tua alma Cara, é muito bizarro você pensar, você para para pensar E quando você olha bem direitinho para aquilo que você é Você fala, não faz sentido Não faz sentido a história ter sido construída dessa maneira Porque é muito estranho alguém me amar desse jeito É muito estranho alguém me tirar da onde eu estava Ter me visto do jeito que eu era Não tenho nada para entregar para essa pessoa E ainda assim essa pessoa insiste incansavelmente Em me alcançar Depois do Do Novo Testamento Tem uma pessoa que é muito especial, se chama Paulo São Paulo E São Paulo ele é perfeito em manter o legado de Jesus Aceso e vivo Então ele foi alguém que foi alcançado e levantado Por Jesus Mesmo não tendo convivido com Jesus Mas foi tão impactado pela presença de Deus Muitos de nós aqui estão impactados pela presença de Deus Que ele manteve tão vivo a experiência do ressuscitado Que ele consegue falar nas cartas do Novo Testamento Por exemplo, na carta dos Filipenses No capítulo 4 Ele fala que Mesmo não estando ele, Paulo Na presença dos Filipenses naquele momento Ele mandaria Timóteo Porque Timóteo sabia exatamente o que ele deveria fazer Por que que Timóteo saberia exatamente o que deveria ser feito? Porque Timóteo convivia com Paulo Timóteo era o legado de Paulo Você está me entendendo sim ou não? Sim ou não? Paulo não precisava mais estar presente nas cidades onde ele evangelizava Chegou um momento onde Paulo começou a falar Eu vou mandar Timóteo Porque Timóteo sabe exatamente o que fazer Timóteo foi ensinado por Paulo Timóteo foi discipulado por Paulo As experiências que Paulo tinha com Jesus o ressuscitado Eram transmitidas para Timóteo A ponto de Timóteo manifestar uma presença do Espírito Santo Tão forte, tão poderosa Que Paulo descansava ao saber que Timóteo estava lá Eu quero que você volte aqui um pouquinho comigo também Porque a gente está aqui Falando de Paulo Depois do impacto que ele teve Com Jesus O Cristo O ressuscitado Não foi mais o mesmo Largou a vida velha Levantou Começou a evangelizar Todas as regiões Todos os povos Aí até que Timóteo chegou Ele discipulou Timóteo Pastoreou Timóteo Amou Timóteo Acolheu Timóteo Só que nada disso teria acontecido Se Paulo não tivesse tido Uma experiência Com o ressuscitado Fala isso comigo Uma experiência Com o ressuscitado Uma experiência com o ressuscitado Porque a experiência com o ressuscitado Faz com que a gente viva Uma vida transformada E aí quem começa a deixar o legado Quem começa a deixar as marcas Somos nós Vasos cheios e transformados Pela experiência com o Espírito Santo Só que assim ó Vocês precisam entender uma coisa Eu não gosto de uma pregação Que ela é muito Fora da realidade Porque eu gosto de coisas Que são Práticas e reais E aí eu fico pensando Cara Beleza Jesus Eu preciso ter uma experiência Profunda com o Espírito Santo A ponto de eu conseguir Deixar o meu legado Não ser meu Mas fazer com que um legado Que eu esteja desenhando Na minha história Aponte você E não me aponte E aí eu preciso dar Algumas Alguns passos pra trás Pra entender que a minha experiência Com o ressuscitado É a experiência com alguém O Cristo Ele não é uma pessoa Que vive longe da gente Mas ele é alguém Que Pensa no seu melhor amigo Alguém que está muito próximo de você Alguém que conhece você Quanto mais você convive com ele Mas você tem Traços Jeitos Você se abre pra novas experiências Se ela fala Eu não sou taquio muito coritibano Daqui a pouco você também De repente está falando Eu não sou taquio muito coritibano Quando você vê Você já está ali Adquirindo Características Dos teus amigos E tipo Querendo ou não Isso é uma coisa que acontece naturalmente Quando você vê Você já está gostando de Sei lá Você já está gostando de comer Verdura E você não gostava de comer Verdura Porque você se abre Pra experiências novas Porque a convivência faz isso Quando a gente está falando De uma experiência Com Cristo Que é uma pessoa A gente está falando A gente está falando De alguém A gente está falando De alguém que gosta De relacionamento E quem é esse alguém? Se te perguntassem Hoje Quem é Jesus Cristo? Pra você O que você conseguiria responder? Bem sinceramente O que você falaria Se te perguntassem? Porque o legado de Jesus Não é aquilo que a gente Ouviu falar dele Não tão somente isso Mas é aquilo que a gente recebe Quando a gente está à mesa Ceiando com ele E é nesse ponto Que a gente encontra Um coração Que a gente não encontra Em mais nenhum outro lugar É nesse encontro Que a gente consegue Perceber características Que não existem Em outros lugares Porque a Bíblia Ela nos conta Coisas maravilhosas Sobre Deus Só que os detalhes Das entrelinhas A gente só consegue Entender Quando a gente tem Uma experiência com ele E o coração de Jesus Jesus Tem um coração Manso e humilde Você vai falar Manso e humilde Fechou? Porque Jesus Ele tem um coração Manso e humilde Porque Jesus Tem um coração Manso e humilde Jesus tem um coração Manso e humilde Então quanto mais Quanto mais nós avançamos Para entender que Deus É um Deus que nos acolhe E quanto mais Entendemos que ele é manso Porque não sei se você sabe Mas o conceito de manso É onde não existe agitação Olha que loucura A nossa vida É uma loucura E quando a gente Para para sentar Na mesa de Jesus Cristo O ressuscitado Ter uma experiência Com o nosso Senhor Ele fala Olha aqui meu amor Eu sou um manso No manso Não existe agitação Quem se lembra aqui Daquela palavra que fala Que quando o mar Estava agitado O Senhor mandou O mar se aquietar Quando o mar Da tua vida Está agitado O homem manda parar Porque o coração dele É manso E onde existe mansidão Existe fluidez do Espírito Será que você não está Precisando sentar mais A mesa de Deus Para começar a ter Uma vida mais mansa Menos agitada Menos preocupada Com as coisas que estão Ao redor E mais preocupado Em conectar o teu coração Numa comunhão Com o coração de Jesus Será que não está faltando Uma experiência com o ressuscitado Com o legado de Jesus Para entender o que significa Esse coração Que é manso Se manso não tem agitação Como que está A tua vida hoje Como que está O teu coração Não precisa nem dizer Sobre a segunda palavra Que é simplesmente Humilde Olha que coisa Mais maluca Do mundo Porque quando a gente Tem uma experiência Com o Senhor Que é manso A gente já fica Cara Ele está transformando A minha mente Porque ele está me dando Uma experiência De algo que eu nunca vivi O mundo está falando Vai pra lá Vai pra lá Agitação 50 trabalhos Pega ônibus Pega metrô Pega trem E volta E volta E vai pra faculdade E volta E posta no Instagram Porque você tem que ser influencer E volta E programação Planejamento E coisa arada E Jesus está falando Eu sou manso E está tudo ao teu redor Te sinalizando Correria E você Contra a corrente Sentado na mesa Do Senhor Experimentando Do que é manso Isso significa Que você não tem que fazer A sua vida acontecer Não, pelo contrário Mas tem formas Que são certas De fazer a vida acontecer Foi assim com Marta E com Maria Teve tempo Pra fazer as coisas Mas também tem gente Que tem que sentar Aos pés do Senhor E existe um tempo Pra cada coisa Se a nossa alma Está agitada A gente não consegue Contemplar a mansidão E uma alma Que não contempla a mansidão Que não consegue Contemplar uma experiência Com o ressuscitado Ela provavelmente Vai errar muito Porque na pressa A gente toma Atitudes erradas Sim ou não? Na pressa A gente erra Na pressa Não faz bem feito Na pressa É mais difícil De acertar Mas o Senhor Continua sentado À mesa Esperando E desejando Uma experiência Com você Olha que coisa Mais maluca Do mundo Manso A segunda palavra Que nós temos Pra essa noite É humilde E Santa Teresa de Ávila Ela tem uma frase Que vira e mexe Ela aparece aqui Nessa noite de adoração Que diz assim Humildade É a verdade Humildade É a verdade Repita isso Humildade É a verdade Mande aí no chat Humildade É a verdade Se você para Para pensar O conceito De humilde Significa alguém Que não precisa Cara Significa alguém Que não precisa De mais Nada Porque sabe Exatamente O que é O humilde Não quer dizer Que ele é rebaixado Mas o humilde É aquele que deseja Se rebaixar Por causa Por saber Aquilo que é Humilde É um coração Tão íntegro É um coração Tão pleno Tão cheio Que ele não tem necessidade Que outra pessoa Venha afirmar Quem ele é O humilde Não tem Não tem nem um pouco De medo Do último lugar Porque sabendo Quem ele é Ele conhece As suas próprias Grandezas O humilde Não é aquele Que é o desprezado Mas o humilde É aquele que é Conhecido no céu Se humildade É a verdade Isso significa Que eu não preciso Ter outras opiniões Sobre algo Que já está Concretizado Se a nossa alma É agitada Não está mansa E se a nossa alma Não conhece Quem é de verdade Não conhece Quem o Senhor é Cara A gente está com Tanta facilidade De errar Cara A gente está errando E está ali O Senhor Na nossa frente Esperando que nós Sejamos transformados Porque quem senta A mesa Não consegue Ser a mesma pessoa Sem ser tocado Sem ser alcançado Porque a experiência Do manso e humilde De coração É um legado Que hoje Nessa noite Nós precisamos Desejar Mais do que tudo Porque uma alma Que deseja Ser mansa E humilde É uma alma Que é uma cópia De Jesus Então se torna Basicamente Faz Acontece Naturalmente Aquilo que Paulo Fazia Com Timóteo Pode deixar Que eu mando A Isabelle Imagina Jesus O campo Missionário Um monte de gente Vivendo uma vida Ruim Esperando Que se levantem Pessoas Que sejam Luzeiros Nessa geração Que façam A diferença Que sejam Transformadores Deus olha Para nós E fala Pode deixar Pode deixar Ficar ruim Que eu vou mandar O Benito Pode deixar Não tem problema Está ruim Está difícil Não tem problema O Lucas vai Vai ser minha ferramenta Nessa geração Era o que Paulo Fazia com Timóteo Gente Está ruim Está péssimo Para vocês Estão caindo No pecado Está horrível Não tem problema Eu estou preso Eu sei Eu estou preso Estou sofrendo Estou sofrendo No meu cárcere Mas não tem problema Timóteo Vai por mim É basicamente Isso que acontece Porque quando Essa geração Não está sendo evangelizada Isso significa que Nós não estamos Sendo enviados Significa que Você ainda Não tem Uma experiência Com o ressuscitado Se Cara Isso Não gera No teu coração Uma inconformidade Porque no meu coração Eu fico desesperada Se o Senhor Só espera que eu Me posicione Seja uma ferramenta Para anunciar Uma experiência Com o ressuscitado Se não está acontecendo O anúncio Eu não estou Anunciando E cara É muito 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 fácil Muito É fácil demais Sentar com alguém E essa pessoa Ela vir contar Os causos Da vida dela Para você E você perceber Que tipo Cara Só precisa De uma experiência Com o ressuscitado Só que Se eu não for Essa experiência Com o ressuscitado Quem que vai ser Essa geração Anseia Ansiosamente Pela manifestação Dos filhos de Deus Que não estão lá fora Mas estão aqui Que estão aqui Se nós não somos Capazes De sermos Transformados A mesa Experimentando Do legado De Jesus Quem será Se nós Somos Alcançados Todos os dias Se fomos Alcançados Uma vez Se o chamado De Deus Ecoou Na nossa vida Se a gente Já corrigiu A nossa vida Se a gente Já aceitou Embora Das nossas casas Ou se você Está aqui Mais uma vez Outra terça-feira Ou caiu aqui De repente Cara Deus Já está esperando Que você se levante Para ser uma ferramenta Nessa geração Mas você precisa De uma experiência Com o manso e humilde Porque só Transforma aquele Que foi transformado Amém ou não? E eu oro Eu quero pedir Para o Espírito Santo Agora mesmo Que ele possa Invadir o seu coração E te dar Uma inconformidade Inconformidade Com vidas Medíocres Inconformidade Com nossa universidade Inconformidade Em ver Tua cidade Do mesmo jeito A tua família Do mesmo jeito Teus amigos Do mesmo jeito Porque a gente Sai lá fora Gente É só virar Essa esquina É fácil demais Achar É gente Com vida ruim Gente vivendo Gente No fundo do poço E não Tem super heróis Que vai vir Salvar Porque o nosso Senhor Já se deu Numa cruz Mas quem Precisa manter O legado De Jesus Somos nós É tipo Dois Mais dois Tem quatro E sabe o que Satanás faz Satanás faz Meu amigo Euler Fala isso E cara Essa é uma explicação Perfeita Porque o que Satanás faz É ele pega algo Que é uma verdade E ele apresenta Várias verdades Então aquilo Já não se torna Tão verdade Assim Porque daí você Começa a confundir Aquilo que era um dia Uma verdade absoluta Qualquer coisa Se torna verdade E Deus Ele precisa A gente Olha só cara A gente precisa Dessa experiência Porque Deus Ele precisa Revelar a verdade Mais uma vez Para nós Não dá Para assumir Aceitar Ser alguém Que é capaz De transformar Essa geração Porque a mesma Palavra A mesma palavra Que conta Sobre a história De Cristo Que nos salvou Também diz Que nós somos Levantados Nessa geração Perversa Como um luzeiro Não dá Para deixar Para amanhã Eu amo Tem uma Uma linha Da arte Que se comunica Com uma Intervenção E eu amo Essa palavra Intervenção Porque eu sempre Quando eu vejo Que existe um padrão E Deus quer fazer Alguma coisa Na humanidade Ele atua Com uma intervenção Eu sinto que É como se Deus Ele estivesse Desejando Que o nosso coração Fosse tão incendiado Pela verdade Da experiência Com Ele Que Ele pudesse Mandar um novo Pentecostes A ponto De sermos Transformados Pelo Espírito Santo De ter a nossa mente Tão transformada Pelo Espírito Santo Que a gente Saiba qual é A verdade De Deus Se a tempestade Vir Você vai entender Que o meu Senhor É manso E humilde O que eu preciso É orar mais Se vier a agitação Da correria Se você não souber Cara E você sabe Quando você está Fazendo escolhas Que são ruins Você está vivendo Uma vida medíocre Que o Senhor Você precisa saber Que quando a gente Tem uma experiência Com Deus A nossa régua Aumenta demais E aí quando você Se readapta E viver uma vida Medíocre O primeiro Você a ser incomodado É você mesmo Porque Deus Não gosta Se a nossa régua Está aumentando A nossa experiência Com o Espírito Santo Está aumentando Na Bíblia fala Segundo Timóteo Ele fala que o Espírito Santo Vem nos dar Uma experiência profunda Com a presença dele E ele vem E ele traz com ele Um espírito de amor De fortaleza E de moderação O espírito de moderação Cara Eu preguei isso Na Viva Céu Nesse tempo atrás E o espírito de moderação Ele é tão Ele é tão Ele incomoda tanto Porque quando a gente Está fora do eixo O espírito de moderação Que vem com o Espírito Santo É capaz de colocar A nossa vida no eixo Então você olha Para você e fala Cara Estou vivendo uma vida Medíocre Estou vivendo uma vida Ruim Minha vida está ruim O primeiro que você tem Que é sumir A minha vida está ruim A minha experiência Com o ressuscitado Está lá embaixo A minha experiência Com o meu Instagram Está lá em cima A minha experiência Com o TikTok Está lá em cima Sei todos os babados Se me perguntar Eu falo na hora Eu sei tudo Todos os babados Os famosos Mas se perguntar Como que está a experiência Com Deus Ai, estou maus A vida está ruim Gente Não estou conseguindo Não estou conseguindo Para mim Está muito difícil Mas você pergunta Você pergunta do babado Da Virgínia Sabe Mas pergunta do Espírito Santo O que o Espírito Santo Está te falando Ai, eu estou tão mal Ultimamente Não estou conseguindo ouvir Estou no deserto Que deserto, gente Pelo amor de Deus Deserto E você tem outro nome O negócio O nome dele não é deserto Você é sem vergonhice Cara, como que a gente Vai ser usado Para transformar Uma geração Que transforma Por causa da experiência Com o ressuscitado Que deixou uma marca Em nós De um coração Tão manso Tão humilde Como que Deus Vai contar Com a nossa atuação Nessa humanidade Se nós não temos Nem a capacidade De ter vida com Ele De todo dia Se encontrar com Ele Cara, e ai Você precisa ficar Convencendo Que Deus Tem grandes coisas Maravilhosas Cara, Deus tem Coisas maravilhosas Para você sim Isso é verdade Graças a Deus Porque Ele é maravilhoso Ele cria coisas maravilhosas Mas tem uma hora Que a gente precisa reagir Galera Me ajuda Manso e humilde É o coração do Senhor Nós precisamos Sentar a mesa E entender Quem Ele é Para a gente Começar a ser Mais parecido Com Jesus Eu não sei Se vocês fazem Essas orações Mas eu faço Falo Jesus Eu não estou Me aguentando mais Eu não estou Me aguentando Eu preciso De uma experiência Nova com você Porque quando eu estou Assim Está faltando você Quando você está Mal O remédio Não é Ficar mal Assistir Netflix E fechar a porta E desligar a luz Gente O remédio é Ter experiências novas Com o Espírito Santo E chega uma hora Que você precisa entender Que esse é o remédio De verdade O remédio da humanidade Não é as pessoas Terem dinheiro E trocarem Pessoas por pets O remédio da humanidade É uma experiência Com o ressuscitado Quem mantém A experiência Com o ressuscitado Quem mantém Aceso O fogo Essa lenha No altar Quem mantém A experiência Do ressuscitado Nova Essa páscoa Queimando aqui dentro Para queimar lá fora Não dá para ter Experiência Com o ressuscitado Se a gente Se a gente Não fizer questão Chega uma hora Na presença de Deus Que a gente precisa Fazer muita questão Porque o mundo lá fora Está jogando um monte de coisa Um monte de coisa E um monte de tarefa Para a gente cumprir E Ele está deixando A gente sem tempo Para a vida com Deus Tem que fazer questão Porque a vida com Deus Precisa ser nossa prioridade E quem não orar Não vai aguentar Essa é uma frase Muito famosa E muito verdadeira Quem não orar Não vai aguentar Eu quero que você Pegue sua Bíblia Em Mateus 11 E vai ser rapidinho A gente vai pegar Em duas palavras Porque eu quero que isso Fique marcado No seu coração Mateus 11 Lá no versículo É bem rapidinho No versículo 29 Se você não tem sua Bíblia Eu queria que você Anotasse pelo menos Esses dois versículos Que a gente vai ler Que eles são bem importantes Mateus 11 No versículo 29 Eu acho lindo demais Que nessa palavra Deus Ele alcança a nossa vida Porque Ele diz Tomai sobre vós O meu jugo Ele estava dizendo Que as pessoas estão cansadas E que nós estamos Vivendo como cansados E Ele diz assim Tomai sobre vós Sobre você Lucas Isabele Amanda Tomai sobre você O meu jugo E aprende comigo Por quê? Por quê? Aprende comigo Por quê? Eu sou manso E humilde De coração E encontrarei Descanso Para vós Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei De mim Porque sou manso E humilde De coração E encontrarei Descanso Para vós Palavra do Senhor Salvação Perdão Eu olhei pro Guilher Falei Guilher vai me matar Porque não adianta A gente A gente entender Que Deus Ele é Manso E humilde E a gente não desejar Aprender com Ele Colocar-se No lugar De quem aprende É colocar-se No lugar De alguém Que está sentado Ouvindo alguém dizer Conhecendo o seu lugar De alguém que está Precisando aprender coisas Quando Deus Traz alguém aqui Para pregar Uma palavra Ele não está brincando De anunciar o evangelho Toda terça-feira Deus Ele está dando Uma mensagem De necessidade Para o povo E os ouvidos Que estão ouvindo Essa mensagem Saibam Que Deus Ele está usando Da presença Dele Está dando Da presença Dele Está nos servindo Da presença Dele Porque Quando nós somos Transformados Pela presença De Deus Impactados Por esse Senhor Que é manso E que é humilde Nós somos capazes De transformar Essa geração E eu quero que você Pegue essa palavra Também A de Filipenses 4 Se você não pegar Você pode anotar E rapidinho Filipenses 4 Filipenses 2 Perdão Essa palavra Essa palavra diz assim Essa palavra é muito forte Porque ela cumpre E ela deixa nítido Que aquilo que Deus faz Com os transformados É capaz mesmo De impactar Uma geração inteira E para o colo de Deus A palavra geração Ela não é por um acaso Porque nós acreditamos Que o nosso carisma Ele tem potência E foi Deus Que quis isso Isso foi Deus Que desejou Mas que ele tem potência De alcançar Uma geração inteira Quando nós vivemos Do jeito que nós Temos que viver Então quando nós Somos irrepreensíveis Porque essa palavra Fala Olha que coisa mais linda Isso aqui Lá no versículo 12 De Filipenses 2 Deixa eu ver Filipenses 2 Diz assim Eu vou ler pra você Pra você E espero que isso Caia no seu coração Eu quero pedir pro Espírito Santo Fazer uma obra nova No seu coração Essa palavra diz assim Portanto meus amados Como sempre fostes Obedientes Não só em minha presença Mas muito mais agora Em minha ausência Realizai a vossa salvação Com temor E com tremor Vamos lá pro versículo 14 Fazei tudo sem murmurar Nem comentar Para que sejais irrepreensíveis E íntegros Filhos de Deus Sem defeito No meio de uma geração Perversa e corrupta Na qual Brilharás como um luzeiro No meio de uma geração Perversa e corrupta Na qual Brilharás como um luzeiro Amém ou não? Transformados Capazes de ser transformados E se seu coração Não deseja ceiar Na mesa de Deus Você pode pedir pra ele, tá? Esse é o segredo Fala Senhor Eu tô com pouco Pouca fome da tua presença Tô com pouca sede Da tua presença Me dá mais Pede que ele dá O segredo é esse A dica da noite é essa Pede que ele dá Sentei a mesa Fui transformado Pela experiência do ressuscitado Pronto para transformar Esta geração Porque o Senhor Está dizendo Que brilharás como um luzeiro Numa geração Perversa A tua vida é sinal A tua vida é sinal Do ressuscitado Eu queria mesmo que agora Você ficasse de pé No seu lugar Você que tá em casa Eu queria que você Fechasse seus olhos Porque quando nós recebemos A boa notícia Da experiência Do ressuscitado Deus também Ele começa A revelar Sua verdade E Ele revela Pra nós A nossa verdade Ninguém Ninguém aqui Tá pronto O suficiente Pra não precisar Saber aquilo Que Deus Pensa sobre nós Eu tenho certeza Que você Que você não tá pronto O suficiente Pra isso E eu tenho certeza Que Deus Ele sempre traz Algo novo Na presença dele Então eu queria Que você fechasse Os seus olhos Agora Tchau Tchau